Na área Turmas, encontra informação relativa à evolução de desempenho dos alunos no seu estudo autónomo. Tem acesso ao progresso de cada aluno em cada tema. Este código de cores associado a cada tópico reflete o resultado obtido por cada aluno na realização dos testes interativos. A cinzentos estão assinalados os tópicos que o aluno não explorou. A cor de laranja estão os tópicos que devem ser mais trabalhados. A verde estão os tópicos que o aluno já validou. Clicando nas setas, navega entre os diferentes temas. Pode ainda exportar esta informação e obterá um relatório promenorizado relativo ao progresso dos alunos da turma nos conteúdos da disciplina. Esta ferramenta de monitorização do trabalho autónomo de cada aluno permite-lhe identificar os temas em que cada um apresenta dificuldades. Com esta informação, poderá desenvolver estratégias personalizadas de aprendizagem.